Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Então galera, vou se preparar para a batalha de NERVES Legendas por TIAGO ANDERSON Se inscreva. Galera, estamos com as coisas todas preparadas para fazer a tão esperada grande batalha e agora só falta colocar a GoPro Hero Cyber Black na minha cabeça aqui pra filmar em primeira pessoa pra vocês. Fechou? Galera, eu vou sim pra batalha de Nerf. Vou com esse óculos aqui, óculos de sol, mas dá pra enxergar tudo. Mas é por causa que é proteção mesmo, porque se um dardo pegar no molho pode ser que machuque, né? Eu tô filmando com a GoPro em primeira pessoa pra vocês verem como é que isso tá ficando. E é por isso também, galera, que eu tô com esse negócio na cabeça. Eu ia colocar aquela camiseta na cara, mas não vai dar certo porque a GoPro não fica segura direito, né? Mas aí vocês vão conseguir ver em primeira pessoa como é que eu tô fazendo a minha tática. E agora, galera, eu e meu irmão vai ter 5 minutos pra montar a base de onde a gente vai ficar protegido das balas e eu vou mostrar em timeline. Vou ser aqui pra vocês, fechou? Galera, vai funcionar o seguinte. Vai ser 3 rodadas de 5 pontos. Se eu matar o meu irmão 5 vezes, eu ganho. E se ele não matar 5 vezes, ele ganha 1 rodada. E a gente vai fazer essa temática durante 3 rodadas. Entendeu? Entendi. Entendi. Então vai ser isso. Agora eu e meu irmão vão montar as suas bases. A gente tem 10 minutos pra montar a base nossa pra gente se proteger durante a batalha. E vocês vão ver isso agora. Gente, a gente acabou de fazer nessas bases. Vou mostrar pra vocês como é que ficou a minha base. Minha base ficou assim, ó. Deitei essas cadeiras aqui. Coloquei essas coisas aqui pra ficar mais protegido. Juntei com ali. E aí dá pra eu dar vários tiros no meu irmão. E na base dele, ele fez desse jeito aqui, assim, ó. Vou mostrar de lá pra vocês verem como é que na base dele ficou assim, ó. Tô com essas cadeiras aqui, essas coisas. E ali também. E galera, a partir de agora, começa a batalha. Tô aqui com minha bala e agora vai começar. Valendo! Acertei você? Não, não é bom. Tem que falar de acertar. Eru? 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 É hot. O que é isso? E aí de novo galera 2 a 0 para mim bater ele de novo e vamos continuar E aí Morreu Morreu Galera, ele acabou de me acertar Porque eu fui avançar pra pegar a bala Que eu fiquei sem munição E aí foi lá e ele me acertou Então tá dois a um Então vamos continuar essa batalha Quero, não Perdi E aí 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 Acertei Galera, acertei ele de novo Então tá três a um pra mim E agora falta mais dois pontos pra acabar o primeiro round E aí E aí E aí E aí Ah Acertou Galera, ele me acertou de novo Então tá três a dois E a gente vai continuar essa batalha E aí Acertei ele de novo Então tá três a três E aí Então tá três a três E vamos continuar essa rodada Acertei 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 Cinco a três Galera, ganhei o primeiro round Agora a gente vai dar uma descansada um pouco Depois a gente vai voltar a gravar Galera, vamos começar o segundo round agora E a partir de agora Galera, vale É, quase Vamos lá. Morreu? Morreu. Galera, eu matei ele já mais uma vez. E agora a gente vai continuar o segundo round. Galera. Errou. Também errou. Ficou com medinho, papo. Ficou com medinho, papai. Quase. Oh, conseguiu. Quase, meu senhor. Quase. Obrigado. Ficou com medinho. Batei. Ficou com medinho. É bom. Ficou com medinho. acertei acertei galera acertei ele de novo pegou muito a cabeça de raspão mas acertei e agora tá 2x0 pra mim valendo ai acertou galera ele acabou de me acertar então tá 2x1 seriante não Não Então, acertei Errou Ah, bom, vai dar pra um tiro Galera, ele acabou de me dar um tiro e essa câmera tá acabando a bateria Então eu não sei se vai dar pra terminar os 3 rounds Mas tá 2x2 Então a gente vai fazer esse round de 3, o próximo de 3 também Certei Morri Galera, acertei ele de novo, então eu ganhei os 2 primeiros rounds E agora vamos fazer o 3º round rápido Porque essa câmera tá acabando a bateria Eu não gostei, ele quer Ah 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 Acertei Acertei sim Acertei Galera, ele acabou de me acertar Então o 3º round tá 1x0 pra ele Acertei, acertei Galera, 1x1 no 3º round Então agora quem fazer 2 primeiros ganha Acertei Galera, tá 2x1 pra mim, agora quem fazer o último ganha Acertei Eu tô na minha barba, véi Acertei Ah Verão Vai, telefone São Paulinho sempre ganha, né? Quem sai por último ganha depois. O motor falhou. Acertei! Largo! Cuidado! Então continua. Acertei! Galera, eu fui o vencedor desse batalho de Nerf. Eu ganhei dele os 3 sounds. E foi isso, galera. Calma que ainda o vídeo não acabou. Galera, foi muito difícil ganhar dele porque ele joga bem. E bom, galera, infelizmente estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Galera, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo. E também se inscrever no canal, caso você ainda não for inscrito. Para vocês não perderem nenhuma novidade que eu trago aqui. E foi isso, valeu, falou e fui! Tchau! 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 Tchau!